Como é assim? Olha aí, vou mostrar pra vocês Filma mais aqui na frente pra mostrar agora pra galera aí Nós estamos dentro da cidade Muitas pessoas podem até não acreditar Mas nós estamos dentro da cidade Tá bom, gente? Veja bem Dentro da cidade aqui E eu resolvi mostrar esse vídeo Fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês Por que o Marajó é tão lindo Moaná A Veneza do Marajó E claro, o piloto aqui, meu irmão Essas pontes aqui, ó Que vocês podem observar aqui Essas pontes, elas, na verdade São as ruas aqui Na cidade de Moaná Que interligam os bairros aqui Por incrível que pareça Nós estamos passando praticamente por dentro da cidade Veja bem A gente veio aqui pra parte do final Já já a gente vai pegar o centro ali Pra vocês observarem Aqui tem uma galera que tá tomando banjo Aqui é uma casa de shows Olha a galera cantando ali, ó Bora ver se a gente sabe cantar Canta aí que eu quero ouvir, vai É, eu não vou falar do Marajó É, eu não vou falar do Marajó Taca o meu rato Olha aí, tá vendo? Veja bem Agora eu vou dar uma Vou dar uma acelerada Devagarzinho aqui Só pra gente passar logo aqui A gente veio aqui pra parte do final, né Só pra galera Gente Vamos lá Só pra gente passar aqui Mais O que é 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 o Roluninho Meu irmão Ó Pra não molhar no ensino lá Então Tem mais um aqui, ó Uma Parada aqui pra gente passar ali Tá bom? Não tem problema nenhum, gente Mostra aí a galera passando aí Tá bom? Agora nós Iremos chegar aqui no centro Praticamente aqui É Onde fica as casas Aqui no Rio Por isso que no Anáio Está descurando uma beleza No Marajó, né Por conta disso tudo Veja bem Cara, é muito lindo Muito legal Fazer isso, ó Olha aí Vem, padrão Esse piloto é bom Mostra pra galera agora aí, ó Tô fazendo vídeo, mano O cara que eu tô fazendo vídeo Mais uma ponte, né Mais acesso A cidade de baixo Deixa eu ver É Boaná Marajó Veja bem Aqui é mais A gente pode dizer pra vocês Uma rua aqui Olha aí, ó Aqui da Mostra pra galera aqui, ó Ali do outro lado A gente dá acesso ali à rua Tá vendo ali? Deixa eu ver As casas Aqui é um bar, ó Aqui é um bar Lanchonete A garagem As pessoas podem observar Aqui, olha aí, ó Mais uma loja Passou daí E a rua, na verdade Aqui é uma Mais um bar Daqui No meio de poder ir até A frente da cidade Com mais a fidez, né Então eles se movimentam Dessa forma aí Através das embarcações De meio A galera tomando Umazinha de pulo ali Agora você tem que ter cuidado Na verdade aqui, né Você tá na verdade Por quê? Só uma das embarcações Então você tem que ter muito cuidado Principalmente O que ele tá pilotando, né Olha as crianças ali Na dentro do rio Voltando Ó, vou mostrar pra vocês Muito bom, cara Moaná é É sensacional Todas as cidades do Marajó São espetaculares Olha a galera aí As crianças aí, vê É, com esse aí Esse aí é educado Muitas casas, né Olha as casas Nós estamos passando Praticamente por dentro Da cidade, gente Isso é incrível Impressante Que é a casa Que é o lindo do meu Aqui, ó Ei, deixa eu só terminar Essa filmagem aqui Eu já vou retornar Pra encostar aqui contigo Olha só Outra ponte aqui Aqui ela dá acesso Bem na esquina do banco Essa aqui da praça Sai da praça mesmo Na verdade Aqui, ó É, aqui a gente Vou dar uma acelerada Pra gente sair No rio agora Lindo, lindo Aqui uma Pátiozinho da casa Ó Eu tenho certeza Que muitas pessoas Nunca viram isso Mas é lindo demais Agora eu vou mostrar A frente da cidade Pra vocês Fima pra lá Eu vou dar uma acelerada Aqui, mas devagarzinho Esquenta não Olha só Mostrar A frente da cidade É, é A frente da cidade Pra vocês Nós iremos ter a nossa live Hoje Né Aqui a gente tem que parar Um pouquinho Pra nós Que o barco a pouco Sai Então tem que ser Esvagar Aqui vai ser a nossa live Hoje, ó Aqui na frente Tudo montado Aqui, ó Mostra pra galera Aqui, ó Isso Aqui tá tudo montado Aqui A live vai ser aí Hoje, olha galera A live aí Tudo montado A galera tá montando tudo Vou dar uma paratinha Aqui pra vocês Só observarem aí, ó Aqui vai ser a live Nossa live Vai ser aqui Hoje Tá vendo? Agora eu vou dar uma Mostrar a cidade De frente aqui Mais sadinho Um pouquinho Pra galera aí, ó Pra vocês poderem observar Também Que coisa ali da Mona Olha, cara Vou fazer uma filmagem Aqui da frente Mais de frente Só pra vocês verem Olha só Tá vendo? Essa aqui é uma Na Beleza Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, claro Sempre tem o apoio Da empresa Que é um sucesso no Brasil Vou mostrar pra vocês agora Aqui, ó Estampada nos meus peitos Aqui, ó Romance favorita É E pra vocês que estão nos acompanhando Na verdade aí Você que tá precisando de uma renda extra Você que quer ter o seu próprio negócio Eu vou passar a deixar aqui na descrição do vídeo O número da Romance Pra você que quer ser consultora da Romance favorita Você não precisa de investimento financeiro no início A Romance, ela vai entregar o produto pra você Você vai fazer o pré-cadastro Vai entregar os produtos pra você E você tem 40 dias pra vender esses produtos Após os 40 dias você vai prestar conta E você só paga o que você vender Entendeu, gente? Não tem essa questão de pagar toda a mercadoria, não Você só vai pagar o que você vender O que você não vender Você devolve Pega outras mercadorias É assim que funciona Romance favorita Moaná é maravilhosa, meu irmão Ó Tá vendo só? Agora eu vou Eu vou encostar ali Pra vocês verem ali Mas antes de encerrar o vídeo Eu queria Eu vou parar na verdade aqui Pra encerrar esse vídeo, né? Deixa eu ver aqui Pronto Deixa eu pegar aqui Pra encerrar esse vídeo maravilhoso Aqui na frente da cidade de Moaná Porque é uma cidade linda Linda, 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 linda demais Espero que vocês Tenham gostado do nosso vídeo A gente fez de coração Tá bom? Eu sou um bom piloto Graças a Deus Fui criado no interior aí E tá aqui, ó Ali tem outro rio ali Que é onde A gente guarda a lancha, na verdade, né? É ali, ó Ali pra dentro ali Mas eu só não vou Só não vou lá agora porque Essa paisagem tá maravilhosa Tem embarcação chegando Porque tá de tardezinha De manhã Isso aqui é um movimento danado De rabetas Embarcações Muitas coisas Valeu, galera Fiquem todos com Deus